Bem ressaltou o senador Delcídio Amaral dizer, no momento em que nós aprovamos esses acordos dos BRICS, que o estabelecimento do banco reflete a proximidade das relações entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, proporcionando, sem dúvida, poderoso instrumento para aumentar a cooperação econômica. O texto ressalta ainda, e isso foi lembrado pelo senador Delcídio, por igual o contexto em que as economias de mercados emergentes e países em desenvolvimento continuam a enfrentar significativas restrições financeiras para salvar, para sanar, hiatos em infraestrutura e necessidades de desenvolvimento sustentável. Eu terei, como disse o senador Delcídio, a satisfação de levar a Moscou a notícia de aprovação desses acordos, que acontecerá no início da próxima semana. Lá em Moscou, uma reunião dos parlamentos dos BRICS.